Oi, alas homens! Oi, oi! Bem-vindo ao meu canal. Só bem-vindo a sua primeira aula de português. Bom dia! Bom dia! Dizem-se. Boa tarde! Dizem-se. Boa noite! Boa noite! Boa noite! Dizem-se. Boa noite! Boa noite! Boa noite! Tchau! Dizem-se. Tchau! 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 A gente se fala A gente se fala Dizem-se. A gente se fala A gente se fala. Eu tenho 25 anos de idade. Eu tenho. Visto que você vai repetir tenho, tenho para o português repetir rá. Eu tenho a sua fé morgão. Eu tenho a sua fé morgão. 25 anos de idade. Neste vídeo, eu vou falar um pouco. Eu venho do Brasil. Então, eu venho do Brasil. Ela, eu venho da Noruega. Eu venho do Brasil. Eu sou brasileira. Eu, dizer I, sou, dizer Er. Brasileira. 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 Isto é absolutamente a. Isto é absolutamente a. O que são? Para você dizer. Brasileira. Brasileira. Eu venho do Brasil. Devo dama. Brasileira. Viste. Viste a explota por U. Devo man. Brasileiro. Ok? Então, é a primeira portuguesa lexão. Eu espero que vocês gostaram meu vídeo. Como eu disse no vídeo anterior, eu não sou tão fã com o inglês ainda, mas eu vou tentar aprender mais. Então, se você quiser perguntar para mim, eu vou escrever por mim, eu vou expor o nome. Ade! Ade, pessoal!